Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom dia! Hoje é dia 31 de dezembro de 2022, o último dia de 2022. Meu Deus, não parece. Como vocês podem ver, eu acabei de acordar, né, então. Enfim, voltando ao assunto do vídeo. Hoje é véspera de ano novo e vou gravar para vocês o que a gente vai fazer. Estou muito a salsa e juro, isso significa que eu sou na metade do meu intercâmbio. Que triste. Ai, não pode. Enfim, tudo bem. Mas enfim, aí agora eu ia lavar meu de cama, mas tem gente usando a máquina, então não vou usar. Mas, meu, eu e a Sofia a gente limpou nosso quarto ontem e agora já tá muito limpo, sério, parece outro quarto. Mas enfim, são tipo assim dez e pouco. Então eu vou subir para tomar café porque, sim, eu estou com fome. Bom, agora eu tava lá em cima montando o quebra-cabeça e eu também tava comendo alguma coisa porque eu tava fome. também. Mas eu quero descer porque eu vou tomar banho para começar a me arrumar, porque, né, Enfim, ainda são tipo duas da tarde, mas eu vou tomar banho porque eu quero que meu cabelo seque logo. Mas enfim, vou me arrumar. E aí também hoje eu vou fazer farofa. Enfim, eu vou fazer mais tarde também. E é isso, era só para falar o mesmo que eu ia fazer. Gente, eu acabei de fazer a farofa. Nossa, que luz. Eu acabei de fazer a farofa. E aí eu acho que meu cabelo tá meio esquisito porque eu tava com o cabelo preso. Mas ele vai ter que ficar assim. Porque já são cinco horas e as pessoas vão começar a chegar às cinco e meia. Mas enfim, é isso. Ai, e a gente também não vai mais explodir as... Como é que é o nome daquilo? Nossa, eu nem falei, mas eu me arrumei. Espera. Que é muita coisa. Eu vivi, eu já me arrumei. Deixa o meu céu me arrumar. Enfim, esse suéter nem é meu, minha mãe. Mas enfim. E aí eu coloquei essas pulseiras, essas outras pulseiras, esse colar e esse brinco. Esse segundo furo meu, acho que ele fechou porque ele inflamou. Voltando ao que eu ia falar. Que acho que a gente não vai precisar explodir as gingerbread houses today porque tá escuro lá fora e não dá pra enxergar. Né? Então, acho que a gente não vai fazer o começo. Tudo bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? 0.5. que é isso? É isso aí Ache! Não, não! É 5! O que? O que? Ele sempre foi o seu designador Ache! 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 Não é... Não, não! Não... Não, não é isso! Ele não se encheve! Ele não se encheve! Eu estou gravando! Estou gravando! Eu estou gravando! Eu estou gravando! que eu acho que é um minuto um minuto um minuto um minuto finalmente vai dar um novo aqui um minuto oh my gosh ok, é que todo mundo tem seus marshmallows pronto? oh my gosh ok oh, eu vou fazer um novo oh oh my gosh eu vou scrim-star ok? 30 second eu vou scrim-star when you start eating the marshmallows oh my gosh oh my gosh 10 seconds oh my gosh oh my gosh oh my gosh oh my gosh 5 10 7 9 10 7 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 Bom, gente, esse foi o meu ano novo acabou que a gente não soltou muitos fogos de artifício porque tá ventando, tipo assim, muito e a minha Rosa Malin falou que é perigoso soltar fogos de artifício nesse tempo porque pode tipo, os fogos podem voar pras árvores e pegar fogo então é perigoso mas se algum outro dia que não estiver ventando a gente vai soltar fogos de artifício, então joice joice josie josie, m ... é tudo bem vô de vô de oh my oh my gosh oh my gosh just missed come on vô oh my word vô vô oh vô vô O que foi isso? O que foi isso? Eles foram, tipo, chasing você! Eu não gosto disso! Isso me deu! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agora são meia-noite e meia. Inclusive, minha host mom falou que foi a primeira vez em 15 anos que eles ficaram acordados até meia-noite, porque aqui eles não ficam acordados até meia-noite. O que é engraçado, né? Mas, enfim... Enfim, era só isso mesmo. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like. Não se esqueçam de deixar o like, porque é muito importante. E também me sigam no meu canal, se vocês ainda não forem inscritos e se vocês forem novos aqui. E ativem os sininhos para vocês não perderem nenhum vídeo. Me sigam também nas redes sociais, que eu também estou postando coisa lá. Então, me sigam lá. Isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.